Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Cara, é o seguinte, acho legal contextualizar o momento que eu tô fazendo esse vídeo, que eu tô gravando. São 5h31 da tarde, a Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras vai começar daqui a 29 minutos. O Atlético vai perder o título de atual campeão da Copa do Brasil, né? Mas isso ia acontecer, mais hora, menos hora, até demorou mais do que deveria pelo adiamento da competição e tudo mais, mas eu não tô aqui pra falar disso, velho, eu tô aqui pra falar de um tema que eu acho necessário falar no começo da temporada. Eu acho legal falar no começo da temporada pra depois não me chamar de pedreiro de obra pronta, pra depois não me chamar disso, pra não depois me chamar daquilo, então eu antecipo o tema. Né, eu vou pedir like, mentira, deixa like aí, se inscreve no canal, mas hoje eu vou falar rapidinho. Porque eu quero falar muito sobre esse tema. E eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já conseguiram perceber, um dos lugares que eu mais consumo podcast, vídeo, texto, áudio, curso, é o pessoal da Futuri. Eu acho foda o trabalho do pessoal da Futuri, eu acho muito bom mesmo, muito bom, fantástico, assim, fantástico. Eu acho o trabalho do pessoal da Futuri e o que eu quero trazer aqui pra vocês. Eles falam que a próxima década, na década que acabou de começar, inclusive, vai ser a década que vai acontecer mais mudanças de hierarquia no futebol brasileiro. O que é mudança de hierarquia no futebol brasileiro? Clubes que eram considerados grandes não vão ser mais considerados grandes, e clubes que não eram considerados grandes ou que não estavam ali dentro do G12 vão começar a invadir. E, cara, eu acho que a gente entra na década com essa previsão fazendo muito sentido e com o eixo dos 12 em crise. Acho que o eixo dos 12 tá em crise, assim. Óbvio, a gente ainda vê um Flamengo bicampeão brasileiro, a gente ainda vê um Palmeiras muito forte por todo o poderio econômico que tem. Não tô falando que o eixo vai acabar. Não tô falando que o eixo vai acabar. Mas, cara, a gente vê um Santos e um Fluminense de boas campanhas em 2020, o Santos vice-campeão da Libertadores, o Fluminense bem ali no Brasileiro, dependendo muito da base pra contornar uma crise financeira. E nem sei se chegou a contornar de maneira tão intensa como deveriam, sabe? Por exemplo, Soteldo é do Ashpato, pô. O Santos perdeu os direitos econômicos do Soteldo. O Santos tá em transfer ban também, ou pelo menos estava. O Santos teve que vender o Veríssimo. O Fluminense vendeu o Kaique e o Metinho ali pro Grupo City. Dois moleques do Sub-17 que, pô, não sei nem se vão chegar jogando profissional. Mas aí é aquela questão, é o momento. Até quando vai vir uma geração premiada? E quando essa geração premiada não vier, qual vai ser a solução? Sabe? O que vai acontecer? Aí você fala de Fluminense e Santos, você tem Inter e Grêmio conseguindo se manter bem. Acho que o Inter e Grêmio ali, eles revezam uma temporada mais mediana de uma, outra temporada mais positiva de outra. Acho que o projeto do Inter com Miguel Angel Ramírez, Gustavo Grossi e todo mundo mais que vem aí é um projeto de muito potencial, mas um projeto parecido com o do Atlético em alguns pontos, de utilização de base, desenvolvimento de projeto e tudo mais. Mas, em Minas Gerais, você tem um galo com um aporte financeiro incrível do Rubem Menin. Ninguém imaginava que o galo ia conseguir esse mecenas, sabe? Mas se o Menin sair, se o Menin sair, vai ser parecido com a saída da Parmalat, do Palmeiras, da Unimed, do Fluminense. O galo tá se sustentando, sustentando ali esse patrocínio. O que é sustentar um patrocínio? Não sustentar financeiramente, mas fincando algumas razões ali pra caso esse mecenas saia, que tá deixando muito dinheiro no Atlético Mineiro, ele pode seguir com suas próprias pernas? Não sei se o Atlético Mineiro tem essa facilidade. Não é um clube que tem, por exemplo, arrecadamento de sócio-torcedor, de bilheteria, de, enfim, outras questões do Palmeiras. Então, acho que Santos Atlético Mineiro e o próprio Fluminense, que são times que estão bem, são times que estão bem. Eu acho que eles têm uma boa fase muito apoiada em algo muito frágil. Algo muito, muito, muito frágil. Ou o sucesso da base, ou a grana de um investidor. Sabe? Isso a gente tá falando de três times do G12. Tem mais três times do G12 que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Série B. Cara, em 2002 pra 2003, o Botafogo e o Palmeiras caíram, né? Dois times grandes. Mas quando vocês imaginaram que dois times grandes estariam na zona de rebaixamento... Zona de rebaixamento não, né? Na Série B. Isso porque o Cruzeiro não conseguiu subir. E são times assim, por exemplo, Cruzeiro que contratou o Marcinho, do Sampaio Corrêa, que acho que é bom jogador. O Botafogo trouxe o Ronald, do Botafogo e São Paulo, que eu acho que é bom jogador. Mas se a gente for levar em consideração, cara, são times assim que estão se comportando de maneira preocupante pras suas torcidas, ao ponto de ver o futuro seguir na Série B. Mais uma temporada, mais duas temporadas. Sabe? Porque a gente falou de projetos frágeis, boas fases frágeis, a do Cruzeiro era isso. O Cruzeiro ganhou muitos títulos, mas N casos de corrupção, N casos de desvio administrativo não se sustentou, não tinha base, não tinha um alicerce ali no projeto. Ganhou títulos, mas quando desmonta, desmonta de verdade. Sabe? Aí você tem mais quem? Vasco e Botafogo numa situação péssima. Então a gente já falou de seis times do Ixo. A gente deixou pra trás Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Grêmio e Inter, eu credenciei uma boa administração. Tanto do Romildo, o Inter também tem uma base interessante. O Alessandro Barcelos acha um bom presidente. E a gente tá falando das quatro maiores potências em questão de torcida, em questão de arrecadação, em questão geográfica. Sabe? Então é mais fácil você fazer futebol com tanto dinheiro. Então eu acho que dá pra constatar. Hoje, o Eixo, hoje o G12, tá em crise. Tá desmontando, tá desmoronando. Óbvio, são times com grandes torcidas. São times que ainda tem uma facilidade de conseguir um patrocínio bom. Ainda traem o olho de vários empresários e jogadores que querem estar nesses times. Então eu não acho que esses times vão acabar. A intenção do vídeo não é essa. Mas acho que eles vão perder espaço pra outros. Obviamente eu vou me basear no Atlético. Mas eu acho que existem vários Atléticos surgindo no Brasil. O que são vários Atléticos? times que estão se organizando suficientemente ao ponto de atrapalhar uma hierarquia histórica. Sabe? Então, falando primeiramente do Atlético, tem o Projeto Sub-23 aí. Que eu acho que dá uma sustentação muito interessante. É um time financeiramente muito cauteloso. E eu acho isso muito interessante. Muito interessante. É um time que prospecta muito bem. É um dos times que mais aposta em ciência, de dados, em prospecção de jogadores no futebol brasileiro. Então eu acho isso um fator preponderante. Vai errar, vai acertar. Vai ter temporadas melhores, vai ter temporadas piores. Mas não pode deixar de ser competitivo. E desde 2016 mantém um nível de competitividade muito bom. Frequentando Libertadores. Disputando as principais competições. Vencendo competições. E você tem outros exemplos aí. Você teve um campeonato muito bom de um Ceará. E logo depois de um campeonato muito bom de Fortaleza. Então os times da capital cearense estão conseguindo seguir um caminho bom. De prospecção. De descobrir bons atletas. De ter uma educação financeira. De conseguir potencializar jogadores que não despontaram em outros lugares. Sabe, se você pegar aí o Fortaleza e o Ceará. Nas últimas duas temporadas. Boas campanhas. Melhor por exemplo que o do Bahia. Que é considerado o maior time do Nordeste. Você tem o projeto Red Bull chegando no Brasil. Escolhendo o Bragantino pra ser seu representante. Montando um time com muito potencial. Óbvio, tem um aporte financeiro que os outros clubes não tem. Mas, pô, se você for parar pra pensar. Claudinho. Arthur. Pô, vários e vários jogadores aí seriam titulares em N clubes. Lucas Evangelista. Raul. Reiler. Sabe. O próprio Ítalo vem jogando bem. Você acha que o Ítalo não seria titular no Botafogo? Não vai? Acho que óbvio que seria. O Atlético Goianiense. O Goiás caiu, cara. O Goiás caiu, mas acho que tem uma base aí que se for bem aproveitada pode dar, render frutos. Sabe. O Atlético Goianiense fez um campeonato maravilhoso, pô. De se reorganizar com as perdas. E não foram poucas perdas. De achar soluções. De uma organização. A gente não viu o Atlético Goianiense falando de salário atrasado. A gente viu o Atlético Goianiense falando de... Ah, perdi o Ferrares. Beleza. Tem aqui o Danilo Gomes. Perdi o Jorginho. Tem o Wellington Rato. Perdi o... Sei lá. Renato Kaiser. Tem o Vitor Leck. Tem o Zé Roberto. N times grandes perderam seus jogadores e não conseguiram repor de maneira tão tranquila. Sabe. Como foi com o Atlético Goianiense. Então... Vejo o América Mineiro subindo aí com muito potencial. Vejo o Cuiabá subindo com muito potencial. Então, a gente percebe que a gente não vai ter só uma mudança hierárquica. A gente vai ter uma mudança geográfica do futebol brasileiro. Sabe? Cara, Cuiabá tá entrando no cenário do futebol brasileiro. Cuiabá. O Ceará tá ganhando força. O Paraná tá ganhando força. Sabe? Então... Esse momento de crise do eixo foi um momento que muita gente esperava. Foi um momento que muita gente torcia. Foi um momento que muita gente duvidava que ia acontecer. Mas chegou e o que eu posso falar pra vocês é... Concordo com o pessoal da Futuri que eu citei lá no início do vídeo. Vai ser a década com mais mudança hierárquica no futebol brasileiro. Vasco, Cruzeiro e Botafogo já mostram isso. E Atlético Mineiro, Santos e Fluminense que não abram hoje. Beleza, pessoal? Tamo junto, tá nóis. Tchau, tchau.